A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. O torneio de futsal do Arrozão, que seria realizado neste domingo 3 de junho, foi transferido devido à paralisação dos caminhoneiros. Em nota, a organização do evento informou que o torneio será transferido para o dia 10 de junho devido a alguns motivos. A impossibilidade de algumas equipes de fora participarem do campeonato devido à falta de combustíveis, a impossibilidade da chegada das premiações e a falta de bebidas e lanches para o torneio. Com isso, as inscrições foram prorrogadas até o dia 5 de junho. Inscreva já sua equipe e participe do campeonato. É no domingo 10 de junho, a partir das 8h30 da manhã, no Ginásio de Esportes do Arrozão.